Nessa semana, que é a semana do aniversário de Campo Grande, 123 anos, eu fui desbravar a história de um dos monumentos mais encantadores no coração de Campo Grande. A história da Morada dos Baís. Pessoal, pra você que é apaixonado por pontos turísticos, olha só o que vem por aí. E ele estava certo, que em tão pouco tempo, Campo Grande iria se desenvolver em um grande campo. Tanto antes quanto depois do Córrego. E daí, logo após a construção dessa casa, que na época era considerada uma mansão, a ferrovia passava por aqui. O desenvolvimento de Campo Grande, a história, a memória de Campo Grande, passa por esse prédio. Que tem toda uma tradição de pessoas de grande porte, aqui no desenvolvimento de Campo Grande. Bernardo Franco Baís, esse imigrante que veio de Toscana, na Itália, percebeu logo a potencialidade de Campo Grande. Ao construir esse prédio, ele que era um comerciante próspero, ele queria ter uma qualidade de vida melhor. E, percebendo a valorização futura desse local, aí está a Morada dos Baís. Lembrando, pessoal, que você pode tirar a sua foto, tá bom? Com a hashtag, seja forte. Hoje, nós vamos contar a história do Bernardo Franco Baís. Gente, é um monumento espetacular. Pode colocar as imagens aí, da Morada dos Baís. Mas, lembre-se, para você que está passando pela Fuso Pena, ali, ó, principal avenida da cidade, tira tua foto na fachada, tira tua selfie, corque para o Instagram, hashtag seja forte. Gente, é a tua oportunidade. Vale compras de 500 reais para quem tirar, né, para quem tirar foto em pontos turísticos. Para quem tirar foto com o Rodrigão, ou na Praça de Coelho, ou na Praça das Araras, concorre a mil reais em compras, em qualquer loja do Forte Sacadista. Gente, corre e aproveita, viu? Sexta-feira agora, dia 26 de agosto, é o nosso sorteio. Vai, vai lá, que eu tenho certeza que você vai aí, pessoal, aproveitar e, é claro, economizar, tá bom? 123 anos do Forte Sacadista, 123 anos de Campo Grande, no oferecimento do Forte Sacadista, bom negócio todo dia. Eu vou inspiras e você vai sincer rico. A veraufen?. Vamos ver?